Oi, pessoal! Como eu havia prometido, aqui estou pra mostrar como encher a bobina na Facilita Premium 36, né? Eu já mostrei como passar a linha nela, mostrei sobre os pontos decorativos, né? E agora eu... Ou seja, ponto decorativo não, mostrei onde faz os pontos decorativos, mostrei as funções dela. Na verdade, eu mostrei as funções dela, né? Como funciona. E agora eu vou mostrar como passa a bobina. Como passa, ó. Vai, vai! Estou toda louca hoje. Como enche a bobina. Olha, gente, qualquer barulho que vocês ouvirem aqui, vocês desconsideram, tá? Porque minha casa, às vezes, aqui, vira uma loucura. Então, gente, como eu falei no outro vídeo, essa máquina eu comprei de segunda mão, né? Ela, aparentemente, está quase nova, mas ela deve estar muito seca, né? Porque a menina falou que era a máquina que estava parada há muito tempo. Então, precisando de bastante óleo, né? Eu já abri essa tampa dela aqui, coloquei óleo, né? Mas, coloquei só uns gotinhos que estavam um restinho só no vidro. Ficou precisando colocar óleo mesmo, geral, embaixo aqui, pra todo lado, pra dar uma maciada nela, né? Então, a menina não me deu nenhum acessório. Ela só tinha essas três bobinas, essa aqui quebrada, ó. Aqui tá até quebrado aqui o pedaço. E essas duas aqui já estão pra quebrar, porque estão bem velhinhas. Tem que comprar a bobina. Esse prendedor aqui do carretel também, ela não veio. Esse aqui é dessa minha máquina aqui, ó. E eu coloquei aqui emprestado, né? Enquanto eu compro outro pra essa máquina. Eu tenho que comprar várias coisinhas pra essa máquina. Então, vamos lá, gente. É o seguinte. Aqui a linha, né? No carretel. Eu vou apertar aqui esse prendedor aqui no carretel, só enquanto eu passo aqui, né? Pra linha não ficar frouxa, que eu tô só com a mão. Eu vou tirar essa linha aqui, ó. Que é a linha que vai pra agulha, né? E eu não quero desenfiar aqui a máquina. Então, eu vou tirar essa linha aqui, ó. Vou passar ela pra ali, pra colar um pouco. Vou enganchar ela aqui por enquanto. Porque quando aciona a parte aqui da bobina, a máquina, ela fica inativa aqui, né? Na parte da costura. Então, vamos lá. Olha, essa linha aqui do carretel, né? Você vem com ela aqui. E... E só coisa aqui, ó. Eu acho que eu vou dar duas voltas, porque eu acho que só pra passar aqui, ela solta, né? Pra encher ali a bobina. Porque, na verdade, pra encher a bobina essa máquina, ela vem aqui, né? Nessa parte e depois aqui, né? Pra ir pra bobina. Mas eu não quero desenfiar nada dali. Então, eu vou só passar aqui. Eu vou dar duas voltinhas aqui, ó. Você viu? Veio aqui. Aí... Prende lá, trem. Fica seguro lá. Eu tô só com a mão aqui, com a outra na câmera. Vem aqui na esquerda, né, gente? Aí, ó. Arrudeia essa... Esse tensãozinho aqui. Arrudeia ele. Vou dar outra voltinha, né? Pra não sair, né? Eu acho que é melhor, será, eu fazer assim, ó. Né? Vou fazer assim, ó. Eu acho que ele fica mais... Não. Fazer mesmo do jeito certo, né? Fazer assim. Vou dar duas voltinhas nele. Pra ficar mais firme, né? Vou folgar logo isso aqui, antes que eu esqueça, ó. Porque senão, vai... O carretel vai ficar preso, né? Agora, eu vou colocar a câmera aqui no meu corpo. Pra mim poder... Ver se eu consigo firmar a câmera aqui no meu corpo, né? Pra mim poder... Enroscar a linha aqui, ó. Porque as pessoas passam aqui nesse buraquinho, né? Tem um buraquinho aqui. Mas eu não vou passar em buraquinho nenhum. Eu vou segurar a ponta da linha aqui mesmo. E vou dar uma voltinha, umas voltinhas aqui, né? Umas voltinhas aqui na mão mesmo. Pra depois colocar lá. Dá umas enroladinhas. Aí, vou aparar essa ponta aqui pra não dar problema. E essa... E a linha, gente, tem que ficar, olha... Essa parte aqui da linha... Tem que ficar pro lado de trás... Da máquina, entendeu? Fiar aqui, ó. A linha tem que ficar nessa parte aqui de trás da máquina. Gente, isso aqui é o limitador da bobina, né? Quando a bobina enche... Que encosta aqui nessa pecinha... Ela para de encher. Ela só enche até onde encosta nessa peça. Essa peça aqui, ela é móvel. Você pode rodar ela pra direita ou pra esquerda. Entendeu? Se o parafuso aqui tiver muito acolhado, é só pra você pegar uma chave e folgar um pouquinho. Ela tem uma parte grossa e uma parte estreita. Se você quiser encher a bobina... É... Pra não ficar muito cheia... Você deixa a parte mais larga pra dentro, ó. Vira pra dentro. Se você quer que ela enche um pouco perto da borda... Você puxa a parte larga pra fora e deixa a parte fina pra dentro. Assim, ó. Então, vamos lá. Aqui eu vou puxar esse pinozinho, ó, pra direita, ó. Entendeu? Ele tá assim, né? E agora eu vou puxar ele pra direita, assim, ó. Aí, encostar ele aqui. Então, então vamos lá testar, porque eu ainda não enchi bobina nessa maca. Vamos ver, né? Pisar aqui no pedal, né? Pra encher. Vamos ver se dá certo. Aqui tá saltando. Esse pino aqui não é dela, né? Aí ele vai afastando. Pronto. Aí ela para, né? Aí você vai, empurra novamente pra lá, ó, pra esquerda. E a bobina tá cheia, né? Então, é isso, gente. Agora é só abrir essa tampinha. Essa tampinha aqui, né? E a perninha da linha tem que ficar aqui, ó. Solta, né? Aí roda que a linha tá enganchada aqui. Eu tirei a parte da linha aqui. Que ela tem que ficar aqui, só encostada. Acho que a linha aqui tá toda enganchada. Sei lá. Agora é só, ó. Só rodar o volante aqui. E aí ela puxa... Ela puxa a linha... Na verdade, a lançadeira está do lado errado. Não é esse lado. Ela tem que ficar esse lado aqui, ó. Tem que ficar assim. Com a linha pro lado esquerdo. E fecha a travinha. E tá enfiada a linha com a bobina e tudo, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Ah, no outro vídeo... Eu esqueci de... No outro vídeo eu esqueci de falar pra vocês... Que aqui é a tensão do pé calcador. Né? Esse botãozinho aqui. Pra quem não sabe, é a tensão do pé calcador. Pode virar pra direita ou pra esquerda... Dependendo, né? Da pressão do pé calcador que você queira. Né? Atenção. E quando vocês forem puxar a linha da agulha também... Puxem a linha pra trás, ó. Nunca puxar a linha assim... Quando costurar, puxar a linha pra frente não, pra você não. Puxe sempre pra trás... Pra não entortar a agulha. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Que esse vídeo fique legal. Comentem, façam pergunta que eu respondo. Se eu souber, né? Compartilhe com os amigos. Quem não se inscreveu no meu canal, que se inscreva. Para ver novos vídeos. E que todos tenham uma boa noite. Bom dia, uma boa tarde. Porque eu acho que eu só vou postar esse vídeo amanhã à tarde. É isso aí. Fiquem com Deus. Um, dois, e três. Um, dois, e três.